Vamos falar agora da Tuna Luz, o bicampeão brasileira e que voltou a virar notícia nacional com o personagem Abel da novela A Força do Querer. Quem traz esse assunto no nosso quadro do GE Café com Tapioca é a Flávia Araújo. Ela conversou com o presidente da Luz, João Rodrigues, e o ex-jogador Luiz Carlos, campeão da Taça de Prata. Vamos ver. Já estamos aqui acomodados no nosso cafezinho, posto à mesa, Luiz Carlos do Boné e também o João Rodrigues, presidente da Tuna, Luiz Carlos, ex-jogador. E agora eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa visibilidade que a Tuna está tendo novamente, uma visibilidade nacional aí com a novela A Força do Querer, o personagem do Túnico Pereira, usando a camisa da Tuna. Como é isso para vocês assistindo aí na telinha o manto da Tuna? Bem, graças a Deus, né? Deu um novo alento. A Tuna está ressurgindo, né? O processo negativo. Acho que isso é muito importante. No dia que passou essa reportagem da novela, no outro dia todo mundo me ligou, passou mensagem mostrando essa condição da Tuna Luz. A Tuna Luz é um clube maravilhoso, um clube querido, é um clube bicampeão do Brasil. Precisa ser respeitado, precisa ser amado, precisa até ser olhado com mais carinho pelos nossos governantes para que possamos aí envergar novamente a primeira divisão do Parazão. E a Tuna tem taça de prata de 85, uma espécie de segunda divisão. Tem também 92 no Baenão, em Belém. Venceu o Fluminense da Bahia por 3 a 1. E você estava no jogo de 85, né? Graças a Deus, fui um feliz ardo em envergar a camisa da Tuna Luz. Fiquei muito feliz, sempre. Sempre fui um jogador muito vibrante, um jogador de raça. E que, graças a Deus, tive várias conquistas pela Tuna Luz. Essa foi uma delas. Talvez a mais importante, até porque trata-se de um título nacional da segunda divisão. Isso foi muito importante. Eu fiz um gol na decisão. Aliás, em todas as decisões que a Tuna jogou, graças a Deus eu fiz gol. E sou muito feliz por estar aqui. Agora o curioso, que foi uma partida contra o Goitacás, que é o time do Tunico Pereira. E hoje, não sei se vocês sabiam disso, mas é o time de coração do Tunico Pereira. E ele está tendo que vestir hoje a camisa da Tuna na novela. É, ele poderia fazer uma dobradinha, né? A partir de agora, vesti a camisa do Goitacás. Mas sabendo e mostrando para todo mundo que a Tuna Luz venceu o Goitacás lá e aqui. E, graças a Deus, nos consagramos campeões brasileiros da segunda divisão. Agora, teve uma curiosidade nessa partida que vocês foram campeões, mas não tinha a taça, né? A taça foi entregue só depois, na Federação Paraense. E vocês fizeram lá uma brincadeira com o técnico Dutra, na época. Levantaram ele como um símbolo, né? Que não tinha a taça. Acabaram levantando o técnico ali para comemorar esse título. É verdade. A gente aí mostra um lado negativo, né? Essa discriminação que existe do norte do Brasil, pelos nossos governantes. Faltou um pouco de respeito, faltou um pouco de atenção, um pouco de carinho. É o que está faltando para que o Brasil se torne um país mais evidente, um país mais capaz. Que nós possamos ter vidas melhores aqui. Então, nesse dia, a CBF não mandou a taça. Nós ficamos aí a ver navios, mas, graças a Deus, ganhamos o campeonato. Mas foi uma tristeza para nós a falta de crédito da CBF com o time do norte. E, graças a Deus, hoje, eu digo para todo mundo assim, nós temos, se eu não me engano, sete títulos nacionais. Entre Tuna, Remo, Paissandu, São Raimundo. Então, isso é muito importante para o estado do Pará. Agora, falando um pouquinho dessa exposição, novamente, da Tuna no cenário nacional, o que significa isso para vocês? Desde que apareceu na telinha ali a camisa da Tuna, as pessoas olharam, identificaram. Como é que foi para vocês no outro dia? Foi muito importante, principalmente, que isso fez com que a Tuna fosse vista com outros olhos hoje. Principalmente, todos os associados, hoje, tem uma procura maior até para se associar. A venda de camisas do clube aumentou. Porque, se você olhar, não desmerecendo o Remo, nem o Paissandu, mas a camisa mais bonita que existe é da Tuna. Porque todo mundo usa. Se você olhar, todo mundo usa, porque é linda, realmente. E a Cruz de Malta, ela diz tudo. Ela já diz de onde ela veio, né? Que são descendentes de portugueses, é um clube que tem uma formação, que isso agrega a todos. Principalmente que a colônia portuguesa, ela é forte aqui no estado do Pará. Vocês pensam, de repente, em trazer ele aqui para o lançamento do uniforme oficial de vocês? Até para dar uma força ainda maior, né? Para tudo isso que está acontecendo, para essa visibilidade. Com certeza. A nossa diretoria de marketing está trabalhando no sentido de nós lançarmos a nossa terceira camisa em setembro. E o convite vai ser feito. Porque ele é um personagem do momento, representando a Tuna Luso Brasileira. Então, vamos continuar acompanhando a Tuna na novela, né? Na novela Força do Querer, acompanhando a camisa da Tuna ali exposta para todo mundo. Certamente líder de audiência essa Tuna, hein? Que bom. Graças a Deus, né? O efeito foi positivo. Mas quero dizer que todo dia também eu visto a camisa da Tuna Luso. Eu vou para o meu trabalho, para a minha escola, dar aula de sociologia com a camisa da Tuna Luso. Alguns alunos que não conhecem, né? Perguntam, eu digo a história da Tuna, um pouco da história da Tuna. Não falando de mim, mas falando da história da Tuna Luso, que é um clube bicampeão brasileiro. Tem conquistas também de campeonatos paraenses. Graças a Deus. Nós vamos seguir em frente. Esse aparecimento da camisa da Tuna na Globo, realmente, ela surtiu um efeito muito grande para nós. Ferro! A gente trabalha na bigorna, rapaz. Bota no formato que a gente quer. Agora água. Água não tem cabelo. Ó, ninguém segura. Ninguém.